Ok, aqui é o Boomer, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de missões lendárias de Genshin Party. Começando agora com a missão lendária do Kamisato Hayato, mais ou menos depois da vinheta. Então beleza, já tivei aqui a missão, gente, já vamos indo pro lugar... É, vamos indo pra lá, né? Mas gente, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Estamos fazendo lives todas as terças e as sextas, e vídeo todas as terças-feiras, às duas horas da tarde, então, vamos lá. Já vamos chegando aqui. Não sei com o que a gente tem que se encontrar. Lá para as ruas da cidade de Inazuma. Então vamos, vamos chegar aqui. Chegamos. Ué, mas a gente não veio pro baixo? Esses dois são... Ah, são Ipe e Shinnojo! São eles mesmos. Acho que eles são amigos? De qualquer forma, a gente vai dar um oi. O que vocês estão fazendo por aqui? Oh, é você. Ah, então, são vocês. Muito obrigado pela sua ajuda da última vez. Eu estava encomendando algumas roupas quando encontrei com ele. Você conhece esses dois também? Sim, eles ajudaram bastante a mim e o Mestre Kamagi da última vez. Eu nem sei que eu tive a oportunidade de agradecer o problema da mente. E vocês? Como vocês se conheceram? Também foi uma coincidência. Nossa senhorita pediu para que ela se juntasse a nós para escoltar essa carga de fugir de Ito sem sermos detectados. E todos nos conhecemos, que coincidência! Não exatamente, nós acabamos de nos conhecer, só viemos aqui comprar e encomendar algumas roupas e então começamos a conversar. De alguma forma, começamos a falar sobre a relação entre o Mestre Kamagi e a senhora Higari e... Espera, posso falar sobre isso, não é? Provavelmente está tudo bem, elas já sabem disso há muito tempo. Sim, podemos lembrar que esses dois tinham alguma coisa. Na verdade, esse foi o motivo que Xisato mais quis que entregássemos uma carta. Mas em relação deles já não é mais nenhuma novidade, não é? Será que eles estão dando o próximo passo? Nós dois achamos que eles vão se casar em breve. Uau, que bom! Eles dois finalmente podem ficar juntos! Atualmente, isso é uma especulação pessoal. Eles não anunciaram ainda e nós não nos atrevemos a perguntar. Eu recebi uma ordem para encomendar roupas para um banquete, mas não pensei que IP recebesse uma ordem igual a minha. As duas famílias estão se preparando para um banquete simultaneamente. Então, estão comprando doces e vinhos que só se compram para grandes ocasiões. É muito natural de pensar que todos os preparativos são para casamento. A senhora Higari parece ser sabera de bom humor, recentemente. E os rumores dizem que ela está fazendo dieta. Só pode ser para um casamento, não é mesmo? Isso seria uma boa notícia, mas... O que houve? Oh, meus sentimentos não importam. Ela está apenas para se casar com o amor da vida dela. Eu estou feliz por ela. Sim, eu penso mesmo. Sim, mas nós não devemos ficar muito animados. E se tudo isso for mal entendido, no momento atual, não temos prova nenhuma de um casamento. Agora, se eles deixarem o trabalho para enviar o convívio de casamento comigo, seria uma outra história. Ela sabe que você não parece que ele está bastante preocupado com algo. Parece que você não está com bom ânimo. Desculpe, eu não tenho dormido, eu tenho dormido muito mal. Para falar a verdade, eu não queria ter ficado cansado do meu trabalho, por isso é difícil trabalhar para a comissão canjo e para a senhorita. Você está preocupado com o casamento deles? Não é bem assim, mas acho que isso é um assunto meio incerto até que seja oficial. Ah, entendo o que você quer dizer. Esse casamento precisa ser oficializado para que possamos ficar felizes. Na verdade, eu não estou entendendo nada. O que devemos fazer? Será que podemos perguntar diretamente? Não sei. Isso parece um pouco ruim. Mas duvido que já que o acontecimento é alegre entre duas comissões. Isso mesmo. Se a Yaka estiver sabendo, quer dizer que está tudo certo. Eu não acho que seja uma boa ideia envolvendo a comissão Yashiro sobre isso. É bem, bem. Ela e a Yaka são as melhores amigas. Entendo. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos para a comissão Kami-sato agora. É, vamos lá. Bora. Já está com a irmã dela, a irmã dela não, a irmã do Ayato aqui, então. Então, para lá, né? Essa é uma almoção muito elegante, mas eu nunca mais cansei de apreciá-la. Então ficaremos aqui esperando vocês. Não queremos causar problemas nenhum. A Yaka não vai se importar com isso. Fique tranquilo. Honestamente, mesmo que a gente entre, não sabemos o que fazer muito provavelmente e acabaremos falando algo errado. Então, é melhor deixar para lá. Isso aí. A gente vai e já volta. Mesmo que a Yaka esteja aqui, né? Mas, mano, a gente não combina sobre isso. Olha. Hum. Aiaka, Toma, é isso aí! E aí, gente, é muito tempo. Se você procura para minha senhora, eu tenho medo que ela não está aqui agora. Oh? Essa voz. Toma, você vai ser o Traveller? Sim. Olá, Traveller. A Yaka fala com você constantemente. Finalmente, hoje é o dia. Eu sou o Head do Clã do Kami Sato e o Comissão do Yashiro, Kami Sato Ayato. Nossa, que apresentação melhor, nossa! Vamos lá, a gente tem que decidir uma voz para o Ayato, que eu não pensei ainda. Finalmente, eu tenho a chance de expressar minha profissão no Ayato. Hum. Nossa, não consigo pensar em uma voz para o Ayato. Ou uma personalidade para ele. Hum. Então, vamos lá, Cebolinha? Acho que é a melhor que vê na minha cabeça agora. Olá! Vocês tomaram conta da minha irmã. E hoje, finalmente, encontrei essa oportunidade para agradecer pessoalmente. Ela não está em casa hoje, mas vejo que tem algo sobre a família Kami Sato, para falar comigo. Fique à vontade. Oh! Eu... Oi! Nossa, as palavras são... Flatter-nos? Por favor, por favor, não é repetir nada, afinal... De rude. Por que você está falando assim? É porque ele parece ser muito prestigiado e poderia estar com a minha lista na cabeça do Kiparmo não ousa tocar. Assim que ele se levantou, a atmosfera da self-missão ficará sufocante e ninguém ousou falar nada. Em real, obrigado pelo seu elogio, minha pequena convidada. Você pode ficar à vontade aqui. Essa residência privada não precisa de preocupar com nada. Que bom, foi um cansativo ter que me comportar daquela forma. Então Parma vai lhe perguntar diretamente. Não, você vai de educada para pressunzosa em um segundo. Ó, vocês sabem que Kujo Kami Saji e Higari Sato vão se casar. É verdade? Oh, vocês já ouvi-lão falar? Ouvi-lão falar, isso mesmo. Eu os encontrei umas vezes antes. Ó, entendi. Hum, é verdade. Eu também ficarei sabendo disso há pouco tempo. Um matrimônio entre duas comissões foi um grande notícia para toda a Inazuma. Eu não falei aí, tá? A camissão Yashilo sempre se encalega de trabalhos culturais e cerimoniais. Portanto, dessa vez, ficaremos com essa pauta também. É, dessa forma o Kami Saji e esse nome de todo poderoso Shogun. Não podemos deixar de respeitá-la. Ó, entendi. Os dois amados finalmente ficaram juntos. É uma coisa muito linda. É, é lado pelo matrimônio entre duas comissões. Esses dois lealmente se amam. A tradição deve dar lugar à liberdade desse caso. Então, depois eu vou enviar só vocês a família camisata pessoalmente. Celto, não é preciso. Eu lhe leio pessoalmente desta vez. Ei, você não está carregando os outros assuntos? Já que é um matrimônio entre o Kujo e o Kujo. O Kami Sato deve demonstrar um nível de respeito. O trabalho da Comissão Yashiro é, em verdade, multifarioso. Devido a cauga de trabalho da Comissão Yashiro, cerimônias como casamentos de ela aumente são deixadas para minha Yuma. Mas ela está ocupada com outras coisas. E por acaso estou livre este dia. Então, não é uma má ideia aproveitar esta oportunidade para conhecer vocês. Ah, e vocês dois gostariam de me juntar? Eu presumo que vocês dois têm uma conexão especial com os indivíduos e questões. Mas vocês não estariam tão interessados nesta questão. Neste caso, por que vocês dois não vêm comigo para dar os parabéns junto comigo? Ou será que ele vai ser errado? Oh, não é tão interessante quanto você pensou. Não tem uma conexão especial. É algo extraordinário, não é? Na verdade, nós apenas concluímos ajudar a entregar uma carta. Isso, embora, espera. Isso significa que ajudamos com que este casamento ocorresse. Vamos, não substituímos em nossa procura por isso. Está bem. Mas é melhor darmos uma olhada, não é? Muito obrigado. Com vocês, a reunião certamente será a mais informal. Espera, você é o comissão de Yashiro? Mas você não gosta de cumprimentos? É que eles são muito complicados. Certamente há pessoas que gostam de coisas complicadas. Mas, infelizmente, essa pessoa não sou eu. Toma, eu vou sair com as convidadas agora. Mas com as convidadas. Vou deixar tudo com a casa para você. Fala a você. Não é um problema. Cuide-se, meu senhor. Ah, vocês finalmente... Ah, Yashiro começou a me derrubar. Ah, quem são eles? Os que vieram comigo. Primeiro também apresentá-los. Ah, então é verdade mesmo. É, está bem, está bem. Que bom. Então estávamos certos. Não é adequado ser um anunciado a essa notícia. Peço a vocês para manterem isso em segredo. Para, por enquanto. Claro, a gente não vai falar nada para ninguém. Celto, assim me sinto mais tranquilo. Queremos visitar a família Kujo. Você poderia ser o meu guia. Claro, é uma honra. Vegas, isso é o que eu estou aqui. Ah, despedire-se, Shinnojo. Eu vou tentar. Obrigado. Obrigado. Pô, acho que forçado. Oi. Vamos lá. Nossa, tem que botar para lá. Vamos no... Pai. Olha aqui. Ah, lá em cima. A minha língua está embolando de você estar falando que nem o Cebolinha é para o Hayato. Mas a gente vai assim. Começamos assim. Agora a gente vai até o final desse jeito. Oi, senhor. A gente sempre fala em toda a Missão Lendária. Muito bem. Se me dão licença, eu deixarei vocês a salva. Obrigado, Isai. Obrigado, Ipe. Desculpe pela falta de hospitalidade. Sua vida se chegou em um momento em que estamos preocupados. Comissário, se faz o contrário, deve ter certeza que teria feito uma recepção bem mais extravagante. O senhor é muito gentil. O senhor é muito gentil. Senhor Kujo. Na verdade, não estou aqui para assuntos oficiais. Eu ouvi dizer há pouco tempo do casamento entre você e você. E a senhorita Rilag. Para ser uma grande ocasião. Meu, um amigo das duas famílias com certeza, preciso ouviu pessoalmente dar os parabéns. Oh, é muito gentil, senhor Kujo. Espero que isso não tenha te surpreendido. Ei, mas aqui para dar os parabéns também. Como você está? Com o problema da família da Uncash resolvido, a comissão inteira voltou a ficar mais instável aos poucos. Estou tentando me adaptar bem com os deveres de um chefe da família. Espero poder lidar com as pressões e expectativas. Não se precisa ser tão modesto. O povo adola você. Dizem que você é uma pessoa muito honesta e responsável. Eles são muito gentils, tudo isso é devido ao apoio deles e exatamente porque a situação está instável e eu tenho tempo para pensar no meu próprio casamento. É rápido em tomar essa decisão. Parece que você valeu a pena enviar aquela página. Vamos agora. Vocês estão me envergonhando. Desculpe, não se preocupe. Continue, estou ouvindo. O que a gente está falando é uma coisa feliz. Então, a gente deveria ficar relaxado. Ninguém falaria de casamento na cala feia, não é mesmo? Sim, você tem razão. O que você acha? Você acha que é um pouco exigado? Claro que não. O amor verdadeiro não deveria ser impedido por outros fatores. Outros podem ter outras opiniões, mas já que você tomou a decisão, deve estar preparado para qualquer desafio que possam surgir. Sim. Então, tenha confiança. Uma pessoa ambiciosa e determinada não deveria se preocupar com coisas para a qual já estava preparada. Mas eu, pessoalmente, ainda tenho uma coisa que espero que você possa esclarecer. Por favor, diga. Você se esforçou muito para resolver os problemas internos da comissão têndio. Isso já é o começo. Mas, pelo outro lado, o pai da senhorita Hilag ainda está na prisão. Então, se o casamento entre a família Hilag e Kujo foi anunciado, agora, lê sem o que surjam rumores contra vocês. Sim. É digno de ser o senhor Kamisaku, eu também fiquei angustiado por um bom tempo. O senhor Hilag e Shinsuke também eram contra o contrato entre eu e Shinsuke. Shinsuke é um saco. Ignora o barulhinho dos cortes. Eu compreendo muito bem o que você está sentindo. Mas você não sabe o que é só adiar o problema ao invés dele resolvê-lo. Mais cedo ou mais tal de você o enfrentar lá de novo. É fácil de dizer, mas Shinsuke reuniu toda a sua coragem de coragem para ela pedir em casamento. E eu não poderia desapontá-la. Afinal, foi ela que pediu. Sim, eu recebi uma carta dela e hesitei por um bom tempo. E depois que eu fui falar com ela, eu planejava nosso futuro de maneira séria. Isso é engraçado, na verdade, porque quando eu fui pedir em casamento na sua casa, ela negou ter escrito aquela carta. Ela... Não era nada. Ela fez o que pôde para fingir que estava confusa para eu não se suspeitar. A sua expressão naquele momento era tão impressionante que eu jamais esquecerei. Mas enfim, como um bom namorado, eu entendi a sua intenção e segui dizendo que a carta foi uma brincadeira. Depois aproveitei a oportunidade e lhe pedi um casamento. Depois de fazer uns bagulhos descontentes sobre minha piada ruim, ela corou e disse sim. Passamos aquela tarde toda discutindo os detalhes do casamento. Se alto. Então vocês dois chegaram a um acordo. Decidiram juntos a data do casamento, não foi? Certo. Aproveitamos esta oportunidade para expressar nossos compromissos um ao outro de forma clara e sincera. Você sabe o que? Eu acho que estava na hora. Essa luz. Não era essa luz. Não importa o que aconteça no futuro, eu definitivamente ficarei ao lado dela e serei uma pessoa com quem ela pode sempre contar. Ignorem a luz de fundo que está atrás de minha cabeça. Oh, dê-me um descanso. Não, mas que lindo. Desculpa. Já há muito tempo que eu queria perguntar se todas as pessoas apaixonadas são como ele, falando sem parar. Ele só quer que isso. Ah, desculpa, meus amigos. E também, por isso, eu me desculpe. Longe disso. Longe disso. Pelo contrário, vê-los tão apaixonados me tranquiliza. Vê o seu adentro e a homicidação tilar todas as minhas preocupações. Espero que o casamento cola muito bem. É um pouco chato que você esteja tão arrogante, mas o casamento ainda é tão bom. Esperamos tudo, porque tudo corra bem e vocês sejam felizes. Muito obrigado, todos. Ainda temos muitas coisas para fazer. Até a próxima. Está bem, vou acompanhá-lo até a porta. Ele parece que está muito ocupado. Todas as minhas que devem estar ocupadas, não é? Ocupados são felizes. Sim, Kujo Kamaji está nas nuvens. O que você acha, traveler? Viajante, como você se sente? Ah, me preocupa a forma que tudo isso começou. Eles me disseram que Hilagichisato estava tímida, mas não acho que ela seja esse tipo de pessoa. Eu também acho que está um pouco preocupante. Infelizmente, indagar sobre essas coisas halalamente produz resultados. Resultados. Eu não falei R de novo. Pois é, como assim? Se encontrássemos algo semelhante durante nossas aventuras, teríamos descobrido o que está acontecendo. Ah, afinal, aventureiros pensam assim. Na minha opinião, existem duas desvantagens. Em primeiro lugar, não temos informações suficientes. Devo ser cauteloso ao tomar uma posição e isso dificulta a investigação. Eu estou muito ruim para falar ela hoje. Em segundo lugar, o mais importante, a pessoa envolvida não parece se importar. Se a gente agir de forma precipitada, provavelmente acabaremos destruindo tudo, mesmo que as intenções sejam boas. Pois é, calma que parece que você está nem um pouco preocupado. Todas as coisas neste mundo são ligadas. Um resultado que parece ser o simples, normalmente é um fruto de milhares de causas. Se quisermos fazer tudo esclarecido, jamais poderemos no livrar das preocupações. Ainda por cima, isso é muito ineficiente. São todas as suas experiências? Mais ou menos. Se eu não pensasse assim, os trabalhos da Comissão de Yashilo nunca teriam seu fim. A minha opinião é a mesma, já que isso já aconteceu, ao invés de eu pensar na sua causa, é melhor focar no assunto em si. Desde que o resultado seja beneficial e ninguém sofra por causa disso, podemos aceitar a sua existência com gado. Mas, ainda não podemos tirar nenhuma conclusão por enquanto, já que ainda não sabemos o que Hilagi Chisato pensa, não é? Mas, viajante, você é incrível, pois conseguiu pegar a essência mesmo com um encontro tão curto. Mas Chisato deixou tudo claro com o Kamachi, não é mesmo? Isso pode ser um melamente no enlugamento de Kujokanagi. Opiniões de uma pessoa podem ser infieles da verdade. Espero que consigamos entender o pensamento do Hilagi Chisato. Parece certo, mas não se sente muito bem. Não se preocupe. Não faz mal, já que a gente vai visitar a família Hilagi, por que não aproveita a oportunidade para ouvir o que ela lealmente pensa? Se ela também estiver determinada assim como Kujokanagi, ela certamente conseguirão enfrentar todas as dificuldades juntas. Caso Contlário, a vida não é sempre doce. Eu não sei se eu tenho com essa voz, mas... Bom, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Como é o dia de ativo, nós estamos fazendo live nas terças e sextas. Vídeos às terças-feiras, às duas horas da tarde. A gente se vê na próxima aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus